Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Depois de tanto tempo eu reapareci no canal pra gravar esse vídeo pra vocês e vocês não imaginam onde eu tô. Aos poucos eu vou mostrando e vou contando onde eu tô e vocês também vão ver com certeza aqui no título do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não. Tá bom. Tchau, tchau. 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 e ele está procurando os gravetos para fazer o fogo e eu estou aqui esperando ele organizar para poder fazer o fogo não, não precisa do que? de graveto? mas a gente vai botar ah, sim, sim aqui já tem não, esse daí é suficiente pega esse aqui é muito, é muito isso é muito, tem seus filhos ele vai secar tá mais parecendo uma fogueira agora então gente, olha o nosso churrasquinho churrasquinho deu certo olha o hambúrguer aqui e aqui tem frango só esperar agora e aí, está com fome? muito está com fome? muito com fome muito já já está pronto já já a gente come muito bem que bom que bom, eu também que bom vamos só esperar um pouquinho para comer, né? oi, oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi, oi oi, oi oi, oi 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 oi, oi 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 o o oi 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 Trovões, Sérgio, eu acho. Vamos embora. Né? Eu acho que estou escutando a trova. Vamos embora. Que agora vai chover, minha gente. Vai ter trovões. Vai ter trovões e... Vai ter granizo, talvez. Melhor ainda. Gostei sim. Tchau. Essa aqui é o secuderia. Aham. Olha, como é? Olha essa flor, isso aqui. Passou. Já começou a formar chuva. E aí? Olha. Tchau, tchau.